A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver se cumprirem as promessas do Senhor? Porque se não tem desfé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tem desfé, que reconhecimento tereis e por consequente que amor? Capítulo 19. A fé transporta montanhas. Capítulo 19. A fé transporte montanhas. Capítulo 20. A 죄 automaticidade. Obrigado.